Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui em Mitos do Reino do Oriente, a segunda DLC do jogo Immortals Fenyx Rising. Como de costume, iniciei esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior. Temos aqui um pergaminho que fala dos clãs Huang e Yan, eu tenho uma arma do clã Huang e uma arma do clã Yan. Vale a pena você pausar o vídeo para ler esse pergaminho, volta e meia a gente vai encontrar um pergaminho. Isso se faz necessário aqui, a gente não precisou disso na campanha principal, porque a campanha principal tinha como estrutura a mitologia greco-romana, que é muito difundida aqui no ocidente. A cultura chinesa, a mitologia chinesa principalmente, não é muito difundida aqui no ocidente. Então se faz necessário esses pergaminhos para falar quem que é Huang, quem que é Yan, tem hora que fala de Tian, toda hora está falando de Tian. Que diabo que é Tian? Quem que é Huang? Quem que é Yan? Então essas coisas precisam ser explicadas. Então quando eu encontrar um pergaminho, vale a pena você pausar o vídeo, dar uma lida para você entender melhor aí essa história da mitologia chinesa. Claro que você já vai deixar o seu like no vídeo e vai se inscrever aqui no canal também, Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E ativa o sininho, né? Se você não ativa o sininho, você não vai ficar sabendo dos próximos vídeos. Vai perder muita coisa legal, daqui a pouco você se perde do canal. Então ativa o sininho, compartilha esse vídeo, tem o botão compartilhar aí embaixo para você apoiar o trabalho do canal. A coisa mais legal que você pode fazer para ajudar o trabalho do canal é apresentar o trabalho do canal para os seus amigos. Assim como eu fiz na campanha principal e fiz na DLC também, você usa essa visão em primeira pessoa para você encontrar itens aí pelo mapa. Eu vou atrás do cristal, esse cristal, não esse, né? Mas nós encontrávamos assim também cristais na campanha principal, que era o que? Era a ambrosia. Agora nós estamos aqui na cultura chinesa, então nós temos o Shi Hang. O Shi Hang aqui tem a mesma função da ambrosia. Então o Shi Hang é um cristal, um cristal meio azulado aí, sei lá que cor que é essa. A ambrosia era um cristal bem colorido, a ambrosia servia para você, se eu não me engano, servia para você aumentar a vida. Então esse cristal vai servir para a mesma coisa, para você aumentar a vida. Para aumentar o seu fôlego, você precisava dos raios de Zeus. Aqui você vai utilizar a moeda de Tian. Olha só, temos cavalos. Será que eu posso domar esses cavalos, como eu fazia na campanha principal? Vamos ver se vai dar certo. Opa! Doma de montarias. Aproxime-se de montarias selvagens cautelosamente e agache-se para domá-las. Pare de se mexer caso o animal fique agitado. Ou seja, se aparecer uma exclamação tipo essa, se aparecer uma exclamação vermelha na cabeça do animal, quer dizer que ele te viu, ele está com medo, então você para. Aí ele vai começar... Ai caraca, que burro! Levantei, eu achei que eu estava de pé. Esse cara não agacha direito, ele estava agachado, eu achei que ele estava de pé. Mas esses cavalos são muito bonitos, né? Os cavalos já vêm aí com sela, com tudo. Olha, cheio de freco-frecos. São cavalos divinos mesmo. Gostei pra caramba desses cavalos. Esse aqui está no papo, hein? Um cavalo de verdade? A C3 deve ter prejudicado as asas deles. Coitados. O que eu não daria para trabalhar em Tian? Só domando cavalos o dia todo? Ah, esses são cavalos de Tian. Por isso que eles são bonitos assim. Quem que é Tian? Quem que é não? O que que é Tian? Vamos falar sobre Tian. Uma coisa que eu comentei com vocês no meu vídeo passado, eu falei para vocês que a campanha principal e a primeira DLC, as duas foram produzidas pelo estúdio Ubisoft Quebec, pelo estúdio da Ubisoft no Canadá. Já, ah, de novo esse, nossa, eu demorei pra caramba no meu primeiro vídeo para descobrir que eu podia bater no bloco para ele ficar pequenininho. Eu estava tentando fazer o bloco passar por um lugar e o bloco não passava. E eu não sabia que batendo nele ele ficava pequenininho porque esse bloco não tinha na campanha principal nem na primeira DLC. Esse bloco aqui, ele é exclusivo desta segunda DLC. Então eu não sabia. Eu demorei para perceber isso, que você tinha que bater no bloco e o bloco encolhe e o bloco também cresce. Você bate uma vez, encolhe, bate outra vez, cresce. Então eu comentei com vocês no meu vídeo passado que essa segunda DLC, ela foi produzida pelo estúdio da Ubisoft na China. E eu achei isso muito legal. Muito legal mesmo. De você ter aí um jogo que traz a mitologia chinesa e esse jogo sendo feito pelo estúdio chinês, o Shen Du. A Ubisoft Shen Du, que fica nesse local, nessa cidade Shen Du. Ok? Muito bacana. Só que parece que o estúdio chinês não teve, assim, total liberdade. Claro, está na China. Ninguém tem total liberdade na China, né? Quem que tem total liberdade na China? Ninguém. Aliás, não tem liberdade nenhuma. No geral, na China. Por que eu estou dizendo que parece que o estúdio não teve total liberdade? Porque percebe-se aqui que essa mitologia chinesa, ela foi ocidentalizada. E por que eu estou falando isso? Por exemplo, o cavalo que eu peguei, ele tinha uma estrutura de cela ali, parecida com a estrutura... Olha só, a estrutura de cela, está vendo? Onde eu estou sentado, a cela. Parece escamas ali de um... Não é escama, mas sei lá, parece a estrutura de uma serpente. Se você olhar a estátua de Noir, a deusa Noir, quem eu estou ajudando, não a deusa, mas a estátua da deusa... Aliás, a roupa da deusa é belíssima, né? A estátua da deusa, a parte de baixo, parece uma serpente. Por quê? Porque a deusa Noir, originalmente, é meio mulher, meio serpente. Só que esse negócio de Deus meio animal, ou totalmente animal, isso é coisa de indiano, de egípcio, por exemplo. Isso pega bem na Índia, no Egito, na China, no Ocidente, no geral, isso não pega bem. Já há muito tempo, principalmente nos países cristãos. Então, isso não pega muito bem. Então, você percebe que a deusa Noir foi ocidentalizada. Ela é uma mulher, meio mulher, meio serpente, e aqui ela é só mulher. E eu, particularmente, não gostei disso. Por que eu não gostei disso? Ah, Léo, você não é ocidental? Você não gosta do cristianismo? Gosto. Não é nem questão de cristianismo ou não, tá? Isso no Ocidente, no geral, no geral, tá? Inclusive, antes do cristianismo, os gregos, até os romanos também, eles não gostavam muito dessa história de Deus animal. Eles não gostavam disso aí. Então, não é uma característica do cristianismo em si. Mas, no geral, não pega muito bem também em países cristãos. Então, eles ocidentalizaram isso. E eu acho que as coisas têm que ser como são. A história não é essa? Vamos contar a história. Ou não conta? Ou não conta a história? A história não é essa? Na história original, a deusa não é uma mulher serpente? Traz ela como mulher serpente. Qual que é o problema? Será que essas pessoas são retardadas? Que elas não vão entender que isso é de uma outra cultura? Que aqui é estranho, mas lá não é estranho? Qual que é o problema? Então, se fala tanto de inclusão e tal, de respeito à cultura, mas não se respeita tanto assim as culturas. Eu, particularmente, fico chateado da história de uma peça tão fundamental. E é fundamental mesmo. Bem, foi quem criou os homens, os humanos. Ter essa história alterada, não achei legal. Essa biblioteca é enorme. O maior repositório de conhecimento do mundo. Será que aqui tem coisa gostosa para ela comer? Para ela? Não. É. Ah! Annaldo! Ah! 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 Deusa no ar! Eu consegui! E agora? E agora você não se meta em confusão, filho. Deusa, por favor, o equilíbrio não vai ser restaurado se não me deixar ajudar. Precisa de mim. O que eu preciso é restaurar o céu e não deixar a energia do caos nos tomar por inteiro. O nosso universo já foi pura energia do caos, né? Não podemos destruir de uma vez? Não. Tudo do nosso universo tem um elemento complementar. Quando o caos ganhou forma e estrutura, criou o equilíbrio entre Tian e a Terra. O equilíbrio trouxe propósito. Quando eu cheguei ao mundo, vi que era o lugar ideal para a vida florescer. Eu criei todo tipo de criatura. E por último, vocês. A humanidade. O equilíbrio possibilitou isso. A gente prepara um curativo de... Equilíbrio? E o quê? Joga na cicatriz? Elementos representativos de Tian e da Terra, unidos em uma forma purificada. É no topo da montanha, Buzal, que a influência da cicatriz é mais forte. Lá, restaurarei Tian, fecharei a cicatriz e nossos mundos voltarão a ser o que eram. Até que parece fácil. Fácil? Não existe conquista sem algum sacrifício, filho. O fazendeiro que cuida do plantio para alimentar a família, sacrifica seu tempo com ela. Sacrifício. Deusa, eu cresci sem ninguém. Ouvindo histórias de... Deuses e demônios e heróis. Eu conheço todas as lendas de Kor e sei que os heróis fariam o que fosse possível para ajudar. E você se considera um herói? Ainda não. Mas eu gostaria de tentar. Bem, se quer ajudar... Podemos começar por baixo. Eu tô pronto. É só dizer o que eu devo fazer. Dizer? Não, filho. Está na hora de você aprender com o processo educacional mais eficiente da humanidade. Lição de casa e estudo. Parece que a deusa Nua está procurando alguma coisa do... céu? Um pedaço de Tian, para ser exata. Os pedaços que caíram em Tan Lai, especificamente. O elemento de Tian seria um pedaço do próprio céu? Tipo uma nuvem? Ou arco-íris? O quê? Não. Não seja bobo. Mais um pergaminho falando aí da criação de Tian e da Terra. No começo havia apenas o caos, de onde Pangu nasceu, com o único golpe de seu poderoso machado, Pangu dividiu o caos e criou a Terra e Tian. Então é essa história aí. Depois eu falo mais sobre essa história. Vale a pena pausar o vídeo e ler esses pergaminhos aí. E agora nós vimos cultura de qualidade, né? Se você quer aprender, não tem milagre. Você tem que estudar. Senta a bunda na cadeira e estuda. Estudar é uma atividade solitária. Não existe estudo em grupo. Você pode estar em grupo para você auxiliar, compartilhar informação e tal, pedir uma ajuda. Agora você vai aprender, você vai colocar aquilo de verdade na tua cabeça quando você focar naquilo sozinho. Estudo é sempre uma atividade solitária. Quando você está na sala de aula, você está lá como aluno, não como estudante. São duas coisas diferentes. Estudante você é quando você está em casa sozinho ou está na biblioteca sozinho estudando. Aí você é estudante. Quando você está na sala de aula, você é aluno. Então você está aprendendo que as coisas existem, você está aprendendo os mecanismos, você está aprendendo as lógicas. Você está aprendendo, inclusive, técnicas de raciocínio, etc. Você está vendo isso, na verdade. Você está vendo e está entendendo o caminho que você tem que seguir. Mas aprender de verdade é quando você estiver ali sozinho. O estudo é uma atividade solitária. Por isso que é chato, né? Porque a gente não gosta de ficar sozinho no geral. Mas o estudar, eu não vou falar para... Estudar é tipo levantar peso. Você quer ficar musculoso? Você tem que levantar peso. Por mais que as pessoas falam que gostam, eu adoro ficar levantando peso. Ninguém adora, gosta do resultado. É a mesma coisa estudar. Ninguém adora ficar lá sentado. Claro que tem coisas que são muito legais, você se anima a ler e tal. Mas para você aprender de verdade, quando você vai aprender os detalhes e se aprofundar, é cansativo, gasta energia para caramba. Mas você gosta do resultado e gera curiosidade em você. Então a motivação vem da curiosidade. E aí a curiosidade te anima tanto que você não percebe aquele gasto energético. Mesma coisa quando você joga um futebol. É um gasto energético grande, mas você se diverte se você gosta daquilo, né? Aí você se diverte bastante. Bom, voltando a falar da ocidentalização, eu particularmente gosto das coisas como são. Eu gosto que se respeite a arte. E mitologia não deixa de ser uma arte também. A arte precisa ser respeitada. E nós temos hoje um certo desespero por representatividade que está matando a arte. A representatividade é importante. Tem que ter representatividade. Todo mundo quer se enxergar, ser representado de alguma forma. Mas primeiro que representatividade não existe, tá? Você tem alguns grupos que tem força aí, que consegue fazer um mimimi, alcançar mais gente, consegue fazer mais barulho. Você tem grupos que fazem mais barulho ou que tem força política. E aí esses grupos são representados. Então é normal. Hoje você tem, sei lá, negros, homossexuais. Sempre aparece, né? Agora nos quadrinhos, os desenhos, sempre tem negro, sempre tem homossexual. Mas nunca tem. É dificilmente você tem um personagem de destaque. Um albino, um surdo, um mudo, um obeso. Dificilmente você tem. Então não existe essa representatividade. A representatividade é uma farsa. Ah, o Monjong, que legal! Monjong de Kua. Monjong significa homem de madeira, literalmente. Ah, que bacana! Deixa eu ver se ele manja dos... Não, não manja dos paranauê. Não é assim que se usa o Monjong, não, tá? Se fosse pra fazer isso, ele não precisava, não precisava do Monjong. Então a representatividade forçada e burra, ela mata a arte. Porque a arte é uma expressão. Então você entende uma coisa, você quer expressar aquilo. Quando a sua expressão não pode ser verdadeira, ah, não, você é obrigado a colocar esse tipo de gente, aquele tipo de gente, você capou a arte, você matou a arte. Eu até critiquei no Twitter, por exemplo, quando a Cartoon Network falou do live action das meninas superpoderosas. Você vê lá a atriz que pegaram pra ser a Docinho, se colocar eu de peruca chanel preta, eu fico mais parecido com a Docinho do que a atriz que colocaram lá. Quando colocaram no Netflix, a Estelar, nos Jovens Titãs lá. A Estelar não tem... não vai ter a Estelar? Eu quero que a Estelar seja laranja. Eu quero que seja como é na original. E não é questão de racismo. Quando você pega lá nos Guardiões da Galáxia, você tem lá uma mulher verde. Aquela mulher verde, na verdade, ela é uma atriz negra. E ela ficou ótima. Por quê? Porque fizeram ela verde lá. Não quero saber se a atriz é branca, negra, ruiva, não interessa. Eu quero que lá ela seja verde. Eu quero que seja, quero que a Gamorra seja como é nos quadrinhos. Então imagina se você vai fazer um filme aí sobre os Jackson 5. Você quer que todos sejam negros. Você vai colocar um japonês, um loiro, um ruivo. Não faz sentido. Ah, tem que ter representatividade. Não, aí é burrice. Você não pode matar a história. Se você vai contar a história, conta a história. Não pode fazer igual a Marvel. A Marvel inventou a primeira Valkyria Negra. Ninguém viu isso. A primeira Valkyria Negra. Então eu gosto que a história seja respeitada. Então, se nós temos uma deusa e essa deusa é metade mulher e metade serpente, na verdade ela é muito mais serpente que mulher. Mas eu quero que ela seja assim. Se a Nuá é mulher serpente, quero que ela seja mulher serpente. Por que que aqui não é? Isso me incomoda um pouquinho para falar a verdade. O fogo de Yanji. O presente para a terra e símbolo do poder dos senhores do fogo do clã Yanji. Está em posse do general do clã Yanji, Gong Gong. Se ele sobreviveu à batalha em Buzal. Aquele senhor Gong Gong? Então, filho, o que aprendeu com os estudos? Com o fogo de Yanji e os pedaços do céu, podemos criar um negócio de fogo grandioso que vai equilibrar de jeito aquela cicatriz. Não arrume problema. Não vá para lugares desconhecidos. Fique longe daqueles monstros e não esqueça de mandar notícias. Fui clara? Não vou deixar você ir sozinha. Quero que conheça uma pessoa. Esse pássaro vai acompanhar você por proteção. Ele é lindo. Ele tem um nome? Ele se chama... Jin Wei. Ah, para. Jin Wei é um nome lindo. Jin Wei. Mas enfim... Essa é uma técnica que eu inventei. Ela consegue deixar o corpo tão leve quanto o vento e as folhas. Legal! Então, pensei em ir na árvore de Yanmu primeiro. É lá que o arco-íris desse lugar sempre aparece e... Você vai encontrar os pedaços do reino de Tian e me trazer de volta ao fogo de Yanji. Arco-íris não ajudam. Mas... O dragão morto pode ter alguma pista. Afinal, eles eram mestres dos elementos. Filho, chega! Não tem mais arco-íris em Tan Lai. Não depois da cicatriz aparecer. Isso é impossível. Foco, filho. Encontre os pedaços de Tian e me traga de volta ao fogo de Yanji. E, por favor, cuidado. Temos aqui, então, já algumas missões. Além de em pessoa. Já numa outra área que eu ainda não descobri. Aqui o pedacinho de Tian. E aqui mais um pedacinho de Tian. E é literalmente um pedacinho. Se é de Tian, é literalmente um pedacinho. Concluí. Fogo na fornalha. Pedacinho de Tian, nova missão. Bom, como eu estava falando pra vocês. Sabe o que é pior? Eu gostei pra caramba de como eles fizeram a deusa no ar. Se os pedaços do reino de Tian não funcionarem, vou pensar em outra solução. Deusa, eu ouvi dizer que você criou os humanos molhando uma corda na argila úmida e girando ela bem rápido. Os respingos nos formaram. Esqueça essas histórias sem fundamento. Eu criei todos vocês à mão. Imagino que tenha dado muito trabalho. Não, Kio. Foi um prazer. Você e os humanos valeram a pena. Eita, já me viram. Caramba, eu estou esquecendo de atacar por trás. Você pode dar aquele golpe inicial que tira muita vida. Sabe o que é pior? O jogo está bem feito. Ele está muito legal. Muito legal. A deusa no ar aí. Nomeando a ave, a fênix. A fênix nunca fica com o seu nome. Sempre o nome é mudado. E ela nunca gosta, né? Aconteceu isso na campanha principal. E aqui também temos o elemento novo aí, que é uma insígnia, um símbolo que aparece ali do lado direito. Conforme eu dou mais combos, meus poderes ficam mais fortes. Nível azul, nível laranja. E o mais alto eu não sei, porque não deu tempo para reparar. Eu acho que é vermelho. Então, apesar de a Niwa não ser a Niwa original, você percebe que os artistas aí que modelaram os personagens, eles são muito bons, né? Então você vê o protagonista, o Kiyo, você vê que ele é um chinês, ele tem toda a estética chinês e tal. Só que ele passa a simplicidade. Ele é simples. Ele é um cara do povo. Então ele é simples. Ele destoa da deusa no ar. Quando ele está do lado da deusa, a deusa destoa muito. Porque ela está muito bem feita, em todos os aspectos. A roupa dela é espetacular. Os detalhes da roupa. Uma roupa linda, né? Bem feita. Uma roupa de nobre que ela usa. Uma roupa de deusa. Mas é uma coisa assim que poderia ser feita por um humano, claro, né? Mas é feito com aquele cuidado, com todo cuidado e o capricho do mundo. E expressa essa cultura chinesa. E você percebe isso nos detalhes. Então a roupa é muito bem feita. Ela usa uma moeda de Jade na cintura ali à frente. Vocês devem ter percebido. Uma coroa dourada. Os detalhes do cabelo. Detalhe do penteado. Dos adornos. Que são muito importantes. Ela usa uma pulseira. Um bracelete. Não é nem uma pulseira. Um bracelete de serpente. Porque ela é uma deusa serpente. Então está lá, né? O elemento chinês. Ele está lá. Ele é muito bem feito. Muito bem feito. Tá? Nua está excepcional. Eu adorei como Nua foi representada aqui no jogo. Adorei. Como ela foi representada dentro dessa proposta de ocidentalizar Nua. Eu gostaria de vê-la original. A deusa serpente. Como que ela fica? É que aí acho que talvez ficaria até mais simples, né? Então, bom. Independente de qualquer coisa. Ela foi ocidentalizada. Ela não é assim. Ela é uma deusa serpente. Deveria ser serpente. Não é. Mas beleza. Vamos ver aí o que vai acontecer. Caraca, até que dá para derrotar esse cara. Eu achei que não ia dar, não. Porque ainda estou meio que no começo, né? Meu segundo vídeo. Eu achei que eu ia estar fraco demais aqui. Algumas coisas que eu não tinha com a Fênix no começo. Meio que eu já tenho aqui com o Kyu. Então, você leva até uma certa vantagem. Vamos falar agora de Tian. O que é esse Tian, tá? A princípio, para os chineses, isso era anterior, isso era para os hindus também. Então, no princípio, você tinha o caos. Assim como é para os gregos. Por isso que eu falo, né? Eu acho, por exemplo, Homero genial e tal, mas a obra dele é genial demais para um homem só. Então, você percebe que muitas das histórias que ele conta ali, por exemplo, na Ilíada e na Odisseia, muitas das histórias que ele conta, essas histórias já existiram. Já existiam. Ele só escreveu, né? Mas, beleza, a gente não pode tirar a genialidade do cara. Esse pedaço de Tian tá bem sujo. E esses monstros foram atraídos por ele. Um pedaço de Tian, eu já peguei. Então, no começo, havia o caos. Do caos, nasceu uma divindade que separou, que dividiu esse caos. E do caos, nasceu Tian. E nasceu o nosso planeta, a Terra. E aí, vem, claro, que uma falta de conhecimento que se tinha na época, né? Se dava uma dimensão muito grande para o nosso mundo. Porque era o mundo, né? Era tudo. Ninguém conhecia o mundo todo. Na época que essa história surgiu, ninguém conhecia, obviamente, o mundo todo. O mundo parecia infinito. Parecia sem fim o mundo. Assim como o céu também parecia sem fim. Então, pareciam duas coisas sem fim. Então, alguém dividiu o caos e criou o mundo. E criou Tian. O que é Tian? Tian é o resto. É o céu. É o cosmo. É o primeiro conceito de cosmo. É, inclusive, a palavra que depois vai ser entendida pelos gregos. E vai dar origem ao cosmo, pelos gregos. Que o cosmo é o tudo. É o universo. É o tudo. O cosmo é o tudo que vem do grego. Só que os gregos entenderam o cosmo desse Tian. Tian que seria o que tem a Terra e o Tian. O que é o Tian? O resto. É todo o resto. É o céu e tal. Isso foi interpretado de diversas maneiras. Para alguns povos, por exemplo. Depois, até de uma certa dinastia lá na China. A Tian foi entendida também como um deus. Então, o Tian também, às vezes, é interpretado como um deus. E é um deus. É o todo. É o resto. É o que sobra. Só que isso não faz muito sentido, né? Porque, do jeito que eles falam. Você bateu no caos. E o caos foi dividido. Dividido entre o universo todo. O céu. O Tian seria o céu, né? O que está fora da Terra. O que eles chamavam de céu. Tian significa céu. O Tian significa céu. Então, seria o céu. Mas não é o céu, o céu, como a gente conhece. Seria o que está lá fora. Seria o todo. Seria o universo. Só que, você não bate um machado numa coisa. Divide, né? E aí, você vai ter o universo e a Terra. Porque a Terra é absolutamente menor do que o universo. Então, não seria uma batida dividindo. Seria um resvalo. Seria algo muito menos que um resvalo. Se você tirar um átomo, um átomo do planeta Terra, se você tirar um único átomo do planeta Terra, esse átomo vai fazer mais falta para o planeta Terra do que o planeta Terra vai fazer falta para o universo. Em massa, pensando em representatividade em massa, tá? Em porcentagem de massa que você está tirando, um átomo, se você tirar um único átomo, se você tirar um único átomo do planeta Terra, você está tirando mais massa do planeta Terra do que se você tirar o planeta Terra do universo. Se você tirar o planeta Terra do universo, você não está tirando nada. É uma infinidade de massa que você está tirando. Então, é mais representativo um átomo para a Terra do que a Terra para o universo. Então, não faz muito sentido essa divisão, entenderam? Que essa divisão de ser... Caraca, está difícil essa bagaça aqui, hein? Agora que eu estou percebendo que o primeiro que eu fiz, desse daqui, eu fiz sem querer. Eu joguei as flechas, eu fiz sem querer. Agora que eu estou entendendo a lógica da bagaça aqui, que toda vez que você acerta uma flecha em um lugar, você faz girar o que está acima, o que está abaixo, o que está à direita e o que está à esquerda da sua flecha. Então, agora que eu estou entendendo... Ah, tá. Então, vamos... Aqui eu posso dar um restart, eu posso começar de novo do início, para entender a lógica... Ah, não, espera aí, eu não posso perder... Ah, espera aí, se está simétrico, eu não posso perder a simetria. Então, está simétrico aqui, não vamos perder essa simetria, que aí vai dar certo. As inundações maltrataram esse lugar, mas foram bloqueadas com pilhas de cinza de caniço. Não é um dos mitos mais empolgantes. Ouça um conto dos guerreiros que duelaram até a morte. E aquela vez que a gente queimou uns caniços. E toda vez que eu soluciono esse painel aí, eu tenho uma historinha. Esse painel é equivalente à constelação na campanha principal. Onde você tinha também uma historinha lá, quando você resolvia. Lembra que você tinha uma constelação, você tinha que pegar esferas. Esferas azuis, que eram equivalentes aí. Olha essa lua, que belíssima. Você pegava esferas, que eram equivalentes à posição das estrelas da constelação. E era um puzzle para você resolver. Aqui é equivalente, a gente não vai ter então as constelações. Nós temos esses painéis aí, onde você dá as flechadas. Bom, continuando, quando o caos foi dividido, ele foi fracionado. Tudo bem, é uma divisão, mas do jeito que é dito aqui, parece que há uma proporcionalidade. E na época se imaginava que havia uma proporcionalidade, né? A terra era algo gigante, o céu era algo gigante. Não, mas a terra é insignificante para o cosmo. Para o cosmo, a terra é insignificante. Mas no passado, não. Então, o caos foi dividido entre terra e céu. Terra e Tian. Tian, que para os gregos, é urano. Então, foi dividido. Eles foram divididos, separados, mas eles estão conectados, tá? É como se assim, você... Como é que eu vou explicar isso? Porque era tudo uma coisa só. Porque não é bem uma separação. Porque as coisas são... Elas são contadas em forma de parábolas, para as pessoas entenderem. Mas não é bem que o caos foi separado. O caos foi organizado. Seria essa a interpretação correta, dado que a gente tem na verdade. O caos, ele foi, de certa forma, organizado. Então, ficou a terra dentro e ficou Tian fora. Que é o cosmo. A terra dentro e o cosmo fora. Foi assim que o caos foi organizado. Então, eles estão organizados. São duas coisas distintas, porém conectadas. Essas duas coisas estão conectadas. E o que aconteceu aqui agora, seria um rasgo nessa conexão. Então, essa conexão foi rasgada. Ela foi fragmentada. Como se tivessem feito, sei lá, um buraco no tecido do espaço-tempo. Alguma coisa assim. Se você tentar dar uma interpretação física aí, para a bagaça. Então, a ideia seria essa. E eu preciso agora ajudar a deusa no ar. Porque existe esse mito da deusa no ar consertando o céu. Existe esse mito na cultura chinesa. Então, a deusa no ar precisa consertar o céu. E eu preciso ajudar a deusa no ar consertar o céu. É muito mais difícil entender as histórias aqui. Porque vem da cultura chinesa. Deixa eu ver aqui. Porque aqui nós temos um fogo do meio na direita. E os fogos na ponta na esquerda. Então, não adianta acender tudo. Se você acender tudo, apaga tudo. Então, aqui você tem que acender só as piras corretas. E as piras corretas estão indicadas no outro desafio lá dentro. Que em tese não era para ter a ver com esse. Mas tem a ver com esse. Então, você tem que prestar atenção nos detalhes aí. Para você resolver os problemas. E agora sim, consegui o machado de no ar. É o machado da deusa. Consegui o machado da deusa, malandragem. E vamos aproveitar que eu estou aqui. Vou pegar mais um baúzinho, né? Tem um baúzinho logo ali na frente. Na frente não, lá em cima. Tio, você conheceu seus pais? Eu lembro muito pouco deles. Mas, isso já faz muito tempo. Relativamente falando. Ah, entendo. Eu aprendi a não levar desaforo de ninguém. Humano ou Deus. Ah, quer dizer... Só de humano. Ah, quer dizer... Mais um baúzinho. E é isso aí, meus amigos. Que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu, muito obrigado a todos aí. Que estão sempre apoiando com like. Compartilhando o vídeo. Deixando comentário. Eu leio todos os comentários. Que vocês deixam aqui no canal. E hoje eu vou ficando por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. E é isso aí, galera. Valeu. Até mais. Fui. Tchau. Tchau.